Pessoal, vamos falar da briga no PSDB, hein? Parece que o Eduardo Leite vai tentar puxar o tapete do Dória. Vamos entender esse assunto aí. Essa notícia foi sugerida por Dr. Ciri, Juliano Seus e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa, né? Vocês lembram? O PSDB fez umas prévias, uma coisa que é meio inédita na política brasileira. Não se costuma fazer prévias por aqui. Mas, enfim, ele fez a prévia porque tinha dois candidatos com interesse. Na verdade, tinha mais. Tinha também o Gereissat, mas todo mundo sabia que o Gereissat não tinha chance. A briga mesmo era o Dória com o Eduardo Leite. E por que tinha essa briga? Porque, bem, o Dória, hoje em dia, tomou conta do PSDB de São Paulo, que é a maior parte do PSDB. O PSDB é forte justamente porque, basicamente, criou uma capitania hereditária ali em São Paulo. Tem um feudo ali já há muitos anos ali no governo do Estado. Então, e Dória está lá. Então, ele acaba tendo muita força dentro do PSDB. Muita gente via ele como o candidato ideal para disputar a presidência da República. Ele próprio quer muito isso. Fez toda essa campanha da questão da Covid, de trazer vacina e não sei o que é lá. Querendo se projetar como uma força nacional para ser contrário a Bolsonaro. Tentou lá, se elegeu com o Bolsodória, depois mudou de ideia. No final das contas, infelizmente para ele, as coisas não deram tão certo. Assim como a gente está vendo, todos esses governadores que apostaram em medidas mais restritivas, em fica em casa, não usa máscara, toma vacina, não sei o que é lá, obrigar a população a fazer um monte de coisa, acabaram sofrendo um desgaste muito grande, porque o grosso da população não quer esse tipo de coisa e se sente muito mais atingida por isso do que ajudada por esse tipo de coisa. É lógico, ali a elite do Leblon, o pessoal riquinho, para quem ficar em casa é super tranquilo. Não tem problema nenhum, fazem aí uma gritaria a favor do fica em casa, não sei o que é lá, mas é aquele negócio, é o fica em casa gourmet, é o pessoal que pode ficar em casa, que acha bom isso. Para o grosso da galera, que precisa ganhar a vida, precisa garantir a comida no dia seguinte, não foi fácil esse troço não, eles acabam vendo esses governadores mais como alguém que atrapalhou a vida deles do que ajudou em alguma coisa, e no final das contas veio a variante Ômicron, todo mundo pegou mesmo, então essas coisas todas não adiantaram nada. Enfim, o fato é, Dória não some nas pesquisas, e não vai subir, eu já falei, o pessoal já criou uma... Nem São Paulo eu acho que ele se elege mais. Se Dória resolver candidatar-se à reeleição em São Paulo, acho que até isso ele vai ter dificuldade. Acho que ganha, mas vai ter dificuldade. Aí o que acontece? O Eduardo Leite despontou como um nome mais legítimo dentro do PSDB, por uma série de motivos. Primeiro porque, embora ele tenha tido muito voto também do pessoal que apoia Bolsonaro, ele não chegou a fazer um bolso-leite da vida, uma associação tão direta com Bolsonaro quanto Dória fez. Ele chegou a puxar o saco do Bolsonaro, sim, porque eleição, mas não chegou a ser no nível do Dória. E a verdade é a seguinte, embora lá no Rio Grande do Sul ele não seja muito bem visto, justamente porque ele fez as mesmas coisas que o Dória fez, trancou as pessoas em casa e coisa e tal, a verdade é que, como ele não tomou o protagonismo disso a nível nacional, no resto do Brasil não tem tanta resistência a ele. E ele tem uma vantagem enorme que vai agradar muita gente ali na centro-esquerda, que é justamente o fato dele ser gay, assumido e coisa e tal. Isso é uma coisa que ajuda ele, uma coisa que, pra juventude progressista, traz muito voto. Ele tem a possibilidade de tirar muito voto até do Lula, do pessoal mais jovem, lulista, porque o Lula é de esquerda, mas é aquela esquerda mais tradicional, aquela esquerda mais autoritária, mais pra Che Guevara, que fuzilava homossexual, do que pra essa esquerda mais moderna, progressista, que é o que tem crescido aqui no Brasil e no mundo. O que sobrou da esquerda, na verdade, foi isso daí, uma vez que a grande promessa da esquerda, ela nunca conseguiu cumprir de igualdade financeira, igualdade econômica, não existe isso. O que sobrou pra esquerda foi o progressismo, foi a teoria crítica, foi isso daí, em tese, como preparação para um golpe comunista que nunca vai vir. Mas, enfim, pra esse pessoal progressista, o Eduardo Leite tem um discurso interessante, coisa e tal, então ele pode crescer na campanha. Olha só, não vai ganhar, tá? Eu não acho que ele vai ganhar, não tem chance nenhuma agora, mas o que fala o PSDB é justamente isso, colocar ele seria um movimento interessante, até para o futuro, porque, lembra, Bolsonaro sendo reeleito, em 2026, a coisa vai ser totalmente outra. Bolsonaro não vai poder ir para um terceiro mandato, então aí vai se abrir um outro leque de possibilidades aí. É lógico, Bolsonaro vai ter o candidato dele em 2026 também, mas nunca é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa como se a pessoa fosse concorrendo. Então, de repente, abre caminho, o Eduardo Leite pode se tornar conhecido nessa eleição agora, com o objetivo de ganhar na próxima. O Dória já é conhecido hoje, já se tornou uma figura de conhecimento nacional, só que ele não tem voto, as pessoas não gostam dele, não gostam do Dória, transmitiu uma mensagem que não foi bem aceita, e no final das contas acabou sacrificando sua carreira política. Agora, a questão toda é essa, tem muita gente no PSDB que quer botar o Eduardo Leite no lugar do Dória, só que fizeram a prévia, e na prévia o pessoal do PSDB votou e ganhou o Dória, o Dória ganhou como candidato. E aí que está todo esse problema agora, né? O que aconteceu? O Eduardo Leite vai sair do governo do Rio Grande do Sul e vai ficar no PSDB, porque havia a possibilidade dele se candidatar pelo PSD, o PSDB já está prontinho para lançar ele como candidato a presidente nacional, mas parece que ele quer ficar no PSDB, mas já renunciou ao governo do estado. Então ele se adiantou ao Dória, porque o Dória vai ter que renunciar também, vocês sabem, né? Se o Dória for candidatar-se a presidente da república, ele precisa renunciar. Se ele for candidatar à reeleição no governo, ele não precisa se renunciar. O candidato à reeleição pode continuar no cargo até o dia da eleição, mas se for candidatar a outra coisa, tem que sair. Foi o que fez o Alexandre Leite. Foi o que fez o Eduardo Leite, né? Vai assumir lá o vice-governador, o Randolfo Vieira Júnior, mas daí é irrelevante, deve continuar o governo de continuidade, aí não deve ter grandes diferenças, né? Segundo o Noblar, o que está acontecendo é literalmente um golpe no PSDB contra a Dória. Embora a Dória tenha ganho a primária, no final das contas, o que conta é a convenção partidária que vai acontecer no meio do ano. Então, e a convenção partidária é ditada pelos líderes do partido, inclusive o presidente, que é o Bruno, Bruno alguma coisa, esqueci o nome dele. É um tucano lá do grupo do FHC. Então, no final das contas, quem vai lá no TSE registrar o candidato é esse grupo. Ou seja, teve a prévia, a coisa e tal, ok, mas a legislação brasileira não prevê prévia, não prevê nada, então no final das contas deve ser mesmo o, deve registrar o Eduardo Leite. E o Dória vai ficar chupando o dedo, né? O que eles estão falando aqui é isso. Parece que o Eduardo Leite saiu do governo, mas ficou no PSDB porque teve a promessa desse pessoal do PSDB de que ele será o candidato e não o João Dória. E aí o João Dória diz que está tendo um golpe. É, minha filha, ele está tendo um golpe, é verdade. Não é um golpe ilegal, né? Porque a verdade é que prévia, como eu falei, não tem legislação brasileira, então não quer dizer nada. Aquela prévia foi algo que o próprio PSDB preparou ali, o PSDB pode voltar atrás. Mas não tenha dúvida que foi um golpe. A grande questão que eles estão colocando aqui é essa convenção que sacramenta quem será o candidato vai acontecer em julho. Então, ou seja, de aqui até agora, se o Dória reagir nas pesquisas, se ele começar a subir, pode ser que o PSDB realmente dê o cargo a ele. Se não, se ele não subir, vão dar para o Eduardo Leite. Por quê? Porque o Eduardo Leite, mesmo que não ganhe esse ano, mesmo que não tenha chance esse ano, é um nome que eles estão cogitando para o futuro. O PSDB vai estar assumindo mesmo uma posição mais de centro-esquerda, mais progressista. A ideia é que a esquerda radical mesmo do PT tenda a assumir do mapa. Então, é uma boa jogada. É uma estratégia interessante do PSDB ir para essa esquerda progressista. Vai acabar fazendo oposição ao Bolsonaro com uma nova esquerda, uma esquerda mais focada em identitarismo, essas besteiras todas, que lá nos Estados Unidos fazem bastante sucesso. Aqui no Brasil também tem uma turma aí que acredita muito nessas coisas. Só que, repara o problema disso. O Dória, se ele vai candidatar-se a presidente da república, ele precisa também sair do governo de São Paulo. Então, o que vai acontecer no PSDB? Eles saíram de dois governos, tanto o Dória quanto o Eduardo Leite vão ficar em aberto, sem saber qual dos dois vai efetivamente se candidatar a presidente da república. Um dos dois vai ter feito isso à toa. É lógico, pode ser colocado como senador, colocado como outro cargo qualquer, mas vai ter desistido do governo à toa. Poderia ter continuado como governador do seu estado até, pelo menos, o final do ano. Então, realmente, a coisa está pegando lá no PSDB. Não é o que eu falei para vocês. O PSDB é o grande prejudicado com essa ascensão do Bolsonaro na política nacional. O PSDB ficou sem rumo. Estão aí brigando para tentar dar algum caminho. Eu, sinceramente, se fosse dado a mim escolher, eu acho que o Eduardo Leite é muito melhor do que Dória como um nome para o PSDB. Mas também, a verdade é que eu não quero tanto que o PSDB ganhe alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.